Tecnologias deverão provocar muitas transformações no setor da contabilidade e muitas mudanças deverão acontecer em breve. A área da contabilidade não ficará imune aos avanços tecnológicos do momento. Muitas mudanças e transformações deverão acontecer no segmento contábil nos próximos anos. A afirmação é da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, Ana Tércia Lopes Rodrigues. De acordo com ela, a automação, a robótica e a inteligência artificial deverão atingir o segmento em cheio. Ana Tércia entende que haverá uma disrupção contábil, com um padrão que se romperá e que irá originar um novo modelo. Em recente passagem por Farroupilha, a presidente do CRC Rio Grande do Sul falou sobre os desafios da contabilidade para o futuro. Esse talvez seja o nosso maior desafio, porque ele é um desafio que vai romper com o modelo que nós temos hoje e nós vamos passar para um novo patamar, não só na contabilidade, em todas as profissões, mas a contabilidade pela natureza também das atividades que são realizadas. A gente entende que o impacto será muito significativo. E por isso nós estamos inclusive propondo o tema do nosso evento máximo, que é a nossa convenção de contabilidade que vai ocorrer no próximo ano, em 2019, inclusive aqui na região, vai ser em Bento Gonçalves. Nós vamos tratar exatamente desse tema, da disrupção contábil, ou seja, é aquilo que, é aquele padrão que se rompe e a partir dali estabelece um novo padrão, um novo modelo, inclusive de comportamento. Então nós estamos tratando dessa disrupção sobre os aspectos técnico, cultural e digital, que é o principal. Mas acho que a palestra também que os profissionais assistiram hoje, ela pode dar a dimensão de tudo isso que vem por aí, de automação, de processos robóticos, de inteligência artificial. Isso é um caminho sem volta. Isso está nos impactando no nosso dia a dia, na nossa relação com as empresas, com bancos, com todos os segmentos hoje com quem a gente desenvolve algum vínculo como consumidor ou como prestador de serviço. Nós temos a realidade da inteligência artificial batendo fortemente. Então, com a contabilidade não vai ser diferente. Então, assim, temos que estar preparados e naquilo que nós pudermos colaborar, o Conselho e as demais entidades da classe contábil unidas e integradas, naquilo que a gente puder colaborar para que esse processo, essa transição seja o menos traumática possível, a gente quer estar presente em todo esse processo de mudança que vai ser necessário para que a gente possa atender as demandas do mercado de forma qualificada, ética e eficiente.